Olá galera, beleza? Eu sou o Rádio e aqui estamos com mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui a nossa espécie de pré-análise de Sekiro. Eu joguei algumas várias horas desse game, está muito bom, não estou viciado. E a gente vai fazer aqui a nossa pré-análise. Eu vou falar aqui as mecânicas, as coisas que eu achei interessantes do Sekiro. Muita gente está me perguntando o que eu estou achando do game. Como está em relação ao Dark Souls, está difícil, sei o que. Quem gosta do Dark Souls vai gostar do Sekiro. Muitas dúvidas, não é? Então, eu decidi fazer esse vídeo para assinar justamente mais essas dúvidas, ok? Nesse vídeo aqui, eu vou manter o máximo de 100 spoilers possível que eu conseguir. As imagens que eu vou mostrar do Sekiro, para vocês não ficaram vendo essa cara linda o tempo todo, serão imagens da gameplay gravada na BGS e as coisas que já foram mostradas no Sekiro. Então, se eu for mostrar alguma coisa de gameplay, eu vou mostrar daquela área que já foi mostrada na BGS, que todo mundo viu e que, por sinal, aquela área não é mais a mesma quando você joga o Sekiro agora atual. Então, muita coisa mudou, mas eu vou colocar aquela imagem, eu vou colocar alguma coisa ou outra que eu precise mostrar quando eu estou falando para vocês, tá? Mas, em geral, eu vou deixar mais a imagem da minha gameplay antiga da BGS, que é para ficar o máximo de 100 spoilers possível para vocês, ok? Porque aí, quem estiver aguardando, não vai sofrer com isso. Antes de eu começar o vídeo, eu quero falar para vocês que tem Sekiro vendendo ali para Steam. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Se vocês querem comprar um óculos voltado para uso intensivo no PC, com uma ótima lente, ótima armação, eu vou deixar o link na descrição também que tem o cupom lá rolando de 7% de desconto, bom pra caramba, velho. Então, vamos falar do Sekirão, que, meu Deus, como eu estou gostando de jogar isso. Ok, então vamos separar por partes alguns elementos do que eu estou achando do game e vamos falando ali as principais coisas que eu notei, diferenças e novidades em relação ao Sekiro, em relação aos outros jogos, inclusive, por padrão que a gente já estava acostumado da From Software. A grande maioria deles, no caso, que são a série de Souls e Bloodborne. Muita gente me pergunta, principalmente na questão de comparação. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre essa comparação. A história do game, primeiro, ela conta logo o início, o porquê que tudo está acontecendo ali, mas nada é entregue muito. Então, muita coisa sobre o clã que está envolvido na guerra, os personagens em si, fica tudo muito no ar, como a From Software já gosta de fazer. Então, você não vai ter resposta para muitas das suas perguntas, e você vai ficar perguntando o que diabos está acontecendo aqui. Se você não entende, você vai ter que buscar informação, ler itens, falar com NPCs, para ir tentar descobrir mais alguma coisa. Mas, eu já estou com algumas horas de game, umas 7, 8 horas de game, e eu não sei, bulufas, mais ou menos, o que está acontecendo na história. Se é uma coisa ou outra. Mas, essa história, a história, parece que está interessante, mas, ainda assim, tem muita coisa para descobrir, muito possivelmente, muita coisa para fazer teorias. Agora, o combate, eu acho que é o que eu vou mais levar tempo para falar aqui para vocês, e o feeling de estar jogando o Sekiro, em relação ao combate. O jogo, em geral, em questão de dificuldade, ele está muito difícil, e isso pode estar estritamente relacionado com as mudanças no combate. Eu já joguei todos os Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, e, ainda assim, você passa perrengue, porque é muita mecânica nova, é um feeling, é um jeito de lutar um pouco diferente, mas, ainda assim, com aquele feeling Souls. Eu vou explicar, mais ou menos. O combate está muito frenético, está rápido, como no Bloodborne, só que, ainda, é muito mais frenético que o Bloodborne, porque acontece que a gente tem uma coisa chamada barra de postura, e ele é quase mais importante que o próprio HP do inimigo, porque essa barra de postura é o que vai fazer você conseguir dar um golpe crítico no inimigo e tirar sangue, como realmente deveria ser tirado. Se você ficar só batendo nele e não encher essa barra de postura, você vai tirar muito pouco HP e vai demorar horas para matá-lo. Então, o ideal, sempre, na batalha, é você quebrar a postura do inimigo e, assim, dar o golpe crítico. E, para quebrar a postura do inimigo, você tem que atacá-lo freneticamente e defender também no momento certo. Isso daí faz o combate ser muito mais frenético, mesmo que sendo tão rápido quanto o Bloodborne, ele é muito mais frenético, porque no Dark Souls, e uma coisa que a gente vai ter, e quem vem do Dark Souls vai ter mania de fazer isso aqui, é, às vezes, parar um pouco para esperar o inimigo atacar para você tentar defender. Mas isso não é bom, porque quando você está parado sem fazer nada, e o inimigo está sem fazer nada também, a barra de postura do inimigo vai caindo. Então, você tem que atacar de novo para encher tudo, para poder conseguir desferir um ataque crítico nele. Então, isso faz você estar sempre tendo que lutar em combate várias e várias e várias vezes. E é um combate muito mais estratégico no quesito defesa, até do que Dark Souls. Porque em Dark Souls, você ainda tentava isolar os inimigos, mas dá para você lutar com vários inimigos. Aqui é muito mais difícil você lutar com mais inimigos. Três inimigos já é motivo de você passar mal e muito possivelmente morrer. E os dos inimigos mais simples. Então, o combate está bem... É o que mais diferencia em tudo aqui, e é o que mais chama atenção. Ele está muito bom, está divertidíssimo esse combate. Está legal e interessante. Cada hora você vai aprendendo, pegando um pouco mais a manha. Você vai tendo uma escala boa de aprendizado, ok? Então, tudo basicamente gira em volta do Parry. Os inimigos têm uma barra de vida. A barra de vida deles, existem alguns, né? Que são os mini-chefes. Possuem uma barra de vida com alguns pontinhos. Ou seja, é como se eles tivessem mais do que uma barra de vida. Então, quando você quebra a postura inteira daquele inimigo, você dá um dano que tira uma barra de vida do inimigo. Então, se você tiver um inimigo com duas barras de vida, dois pontinhos de barra de vida, você vai ter que quebrar a postura duas vezes dele para poder matá-lo. E a postura, cara? Muita gente me perguntou isso aí. Como funciona? A postura, nada mais nada menos, é que ela funciona como se fosse um escudo e um Parry do escudo. Você pode, se você quiser, o momento inteiro, ficar com a postura levantada. Como se fosse um escudo. Você pode defender com a postura levantada. Porém, isso tem um lado ruim. O lado bom é que você vai aguentar os danos. O lado ruim é que a sua postura vai começar a encher. E se a sua postura encher, você vai ficar vulnerável ao ataque ao inimigo. E o lado ruim também é que se você ficar com a postura levantada o tempo inteiro, a barra de postura do inimigo não vai encher para você dar um golpe crítico. E ela só enche em duas ocasiões. A primeira é você atacando freneticamente. E a segunda é você usando a postura de defesa como um Parry. O que seria isso? Ao invés de você ficar com a postura levantada, você vai levantar ela em cima do ataque do inimigo. Então você tem que ter aquele timing igual você tinha no Parry, lembra? E você fazendo isso, levantando em cima do ataque do inimigo. Além de você defender, você vai encher consideravelmente a barra de postura dele. E aí sim, fica bem mais fácil você encher a barra de postura se defendendo e mesclando entre defesa e ataque para poder dar aquele golpe crítico e matar o inimigo. Os inimigos mais comuns, inclusive, morrem com um hit. Então, o ponto mais crucial aqui gira em torno à questão da postura. que é bem interessante e é o que faz o charme do jogo, que modificou o jogo e o que vai fazer você reaprender muita coisa do conceito do Souls que você tinha. Isso está deixando o jogo bem mais difícil. Em questão do level design agora. Agora a gente tem o gancho. E o gancho muda muita coisa. A gente, além de ter aquela exploração que a gente pode explorar andando, a gente tem zilhões de coisas que a gente pode subir e escalar. O gancho, ele não vai te permitir acessar qualquer coisa. Existem alguns locais ali que é meio pré-selecionado para você poder usar o gancho. Então, não significa que você vai conseguir burlar uma área que você tem que passar que você não pode passar normal usando o gancho. Não. Existem alguns pontos que podem ser usados o gancho. Mas, muita parte do cenário pode ser usado o gancho. Então, você tem muita coisa para explorar. E é uma sensação engraçada que acontece porque eu estou com umas 8 horas de jogo e parece que eu não avancei no jogo porque eu estou sempre explorando. Se você gosta de explorar, esse jogo parece que vai durar muito mais tempo do que ele deveria. Porque é engraçado o sentimento que eu fico de que eu acho que estou deixando alguma coisa para trás. Porque é muito lugarzinho para você andar, subir e descer por causa do gancho. Então, você explora muito, acha muito oito escondido e muito possivelmente você vai perder muito oito escondido no mapa. Então, é meio que normal, às vezes, você ficar meio perdido. Porque, às vezes, você está lá em cima e você está lá embaixo e você fala pô, eu estou aqui embaixo, mas onde eu estou mais ou menos agora que eu não lembro? Mas você sobe para poder tentar se reachar. É interessante isso. E, em questão do level design, o game está meio que diferente, né? Mas, ainda assim, existem atalhos no game. Como eu falei, existem algumas áreas que não te permitem sempre usar o gancho. E teve uma das áreas ali no game que eu não conseguia usar, eu tive que passar por um outro canto. E aí, lá na frente, eu liberei um atalho para o corredor principal de onde eu estava. Então, ainda tem esse esquema aí de liberar alguns atalhos que facilitam um pouco a sua vida. Mas, é bem menos do que Dark Souls, visto que a gente tem essa exploração aí de cima e baixo. Ok. As próteses do braço do personagem. A prótese é como se fosse uma arma secundária. Ela vai te dar coisas secundárias para você fazer. A gente tem uma arma única, a gente não troca essa arma. Pelo menos, até agora eu não troquei. E a gente não tem variedade de armas gigantes igual a gente tinha no Dark Souls. A gente tem a katana do personagem. E a gente tem o braço da prótese que é onde a gente tem a espécie que seria de variedade de armas, podemos dizer assim. Mas eu gosto de chamar de variedade de bugiganga. Porque a gente tem vários tipos de coisas encaixadas na prótese do Sekiro. Uma dessas, que não é spoiler, já foi mostrada, é a machadinha, por exemplo. Ou a shuriken. E você pode equipar esses itens da prótese. Você pode equipar até 3 itens por vez da prótese. E você pode mudar facilmente ali acessando o menu. Como se fosse trocar realmente uma arma. Então, aqui é onde a gente vai ter a espécie de variedade de armas. E que você vai usar o que você acha mais interessante pra você. A mecânica da prótese está interessante. Você pode fazer upgrades pra melhorar cada habilidade da prótese com o item que você consegue conforme você vai avançando no game. Isso vai te permitir melhorar algumas coisas que você escolher da prótese. Você pode escolher o item que você acha mais interessante. Se você gosta muito da machadinha, por exemplo, você upa a machadinha. Que ela vai ficar mais forte. Você pode fazer isso. E a gente tem também a árvore de habilidade que está relacionada à progressão. Junto ali com essa... Junto com a prótese a gente tem uma progressão diferente mas ela está lá e ela é importante. As árvores de habilidade a gente tem a árvore de habilidade que a gente upa ganhando XP. Matando inimigo a gente ganha XP e essa XP vai encher uma barra. Enchendo uma barra ela vai ficar com o número 1. Enchendo a barra de novo ela vai ficar com o número 2. De novo 3. E pra desbloquear as habilidades nas árvores de habilidades cada habilidade requer um level de barra que você tenha que ter. Algumas precisam de duas barras cheias. Outra uma. E aí você monta do jeito que você quer. Essas habilidades vão de habilidades passivas como melhorar stealth até movimentos novos com a katana que é interessante. Uma coisa diferente de Dark Souls é que ele é um pouco mais até punitivo em relação a morte já que você pode morrer duas vezes mas ele se pune te pune muito mais que é o fato de que se você morrer você perde metade da experiência e do ouro que você tem. O ouro serve pra você comprar diversos itens é a moeda do game e a experiência pra upar as árvores de habilidade. E você perdendo metade disso você tem chance dependendo você conseguir recuperar. Mas também existem chances de você não conseguir e você perde pra sempre. Não é aquilo você morreu você volta lá no lugar pra pegar de volta. Não tem mais isso. morreu, perdeu ou deu sorte de cair na porcentagem lá que é uma coisa do jogo que você pode aumentar essa porcentagem mas se você morrer muito essa porcentagem cai de você perder a metade da XP ou não. A gente tem as cabaças que são as espécies dos eixos flask e ela tá também relacionada muito a sua progressão. Você começa apenas com uma. Então é ideal explorar porque você acha itens que faz você aumentar a cabaça. Então você acha um item ali você entrega pra NPC você vai ter duas cabaças três, quatro entendeu? E aí cada vez mais você vai poder se curar. Então isso aí está relacionado totalmente com a progressão. Outro fato interessante é que essa cabaça o efeito de cura dela a quantidade de sun que ela vai curar aumenta quando você derrota alguns mini-chefs também. É como se você ativasse uma habilidade passiva quando você mata um mini-chefe em questão vai aparecer na tela falando que por você ter morrido várias vezes por aquele inimigo forte ou ter enfrentado uns inimigos muito fortes sua cabaça aumentou a quantidade de vida que ela enche e é automático. Então a gente upa o número de cabaças e derrotando conforme você vai jogando matando os inimigos mini-bosses a quantidade que ela cura aumenta também. Outra coisa estritamente relacionada à progressão está os próprios mini-chefs. Cada mini-chefe que você matar ele vai dropar um item. Você precisa juntar quatro desses itens para poder aumentar a sua vida máxima aumentar também a sua postura. Então sua vida máxima aumenta e a quantidade de ataques que você aguenta sem encher a sua postura também. Isso faz essencial você matar os mini-chefs do game para poder ficar mais forte. Ter mais vida vai te ajudar e muito e olha que vai ajudar mesmo. Outra coisa é que quando você derrota um chefe em questão você ganha um item. Esse item aumenta o seu ataque ou seja você tira mais a postura do inimigo ainda. Então matar chefes consequentemente vai fazer você ficar mais forte. Então tem essa progressão de forma diferente. Em questão de inimigos e mini-chefs é onde também está muito bom. Os inimigos são muito difíceis. A gente não tem até outro inimigo mais simples você pode se dar muito mal. No Dark Souls os inimigos eram um pouco difíceis mas aqui quase todo inimigo é muito desafiador. Eu achei particularmente muito mais difícil alguns mini-chefs que estão no mapa mesmo normal que tem bastante mini-chefes por sinal eu achei mais difícil até que chefes estão está no nível bem hardcore os inimigos. Alguns mini-chefs inclusive impedem de avançar se você não derrotá-lo. Então meio que lembra um semi-chefe quase mesmo. Então tinha uma área que eu queria avançar eu não podia ficava com uma névoa embora não seja um chefe eu não conseguia passar se eu não derrotasse aquele inimigo. Então acontece também tem meio que um bloqueio se você não matar alguns mini-chefs. O stealth ele é útil ele é interessante mas pelo menos inicialmente eu não fiz upgrade de stealth ainda da minha árvore de habilidade mas no início ele é bem fraco ele é bem fraco os inimigos te detectam muito rápido é bem mais difícil voltar pro stealth depois que os inimigos te detectam às vezes você tem que ir pra longe esperar mó tempão se você tiver atacado o inimigo já era você não consegue pelo menos eu não consigo voltar pro stealth mais mas que eu vá pra longe quando eu chego na área o inimigo já tá em alerta pra me pegar e junto com a mecânica de morrer duas vezes uma coisa que eu não gostei tanto é que quando você morre a primeira vez os inimigos veem que você morreu e te esquece né aí você pode ressuscitar só que quando você ressuscita é como se você fizesse um barulhão porque todos os inimigos te notam mesmo se tiver de costas pra você aconteceu de eu morrer por um inimigo eu ressuscitar um inimigo que tava lá longe que não tinha me visto ainda me viu porque eu ressuscitei então parece que faz barulho quando você ressuscita não sei se vai ter habilidades aí que melhore isso pra frente por enquanto não teve então por enquanto a mecânica de morrer duas vezes apenas me ajuda a não morrer direto porque pra distrair os inimigos não está servindo pra nada no jogo também tem a hubzinha dele onde se encontram os npcs principais do game e tem um npc que você pode treinar os seus golpes o que é legal porque você desbloqueia coisas novas nas árvores de habilidade e você não sabe 100% como funciona ainda então é interessante você treinar com esse npc e ali você vai upar várias coisas como as suas próteses e as suas cabaças então a hub ali é como se fosse a farinha que a gente tem no jogo que é interessante tá agora falando de fãs de dark souls pra fãs de dark souls muita gente está querendo comparar perguntar se vai gostar e tal muitos nem é na maldade outros parecem que o jogo tem que ser um dark souls sekiro não é dark souls sekiro não é breadborne sekiro é um novo jogo uma nova inspiração da from software uma nova coisa tem os seus elementos porque from software faz muito dark souls tem os seus elementos sim mas é um jogo diferente tá eu vejo assim a mesma coisa do cara que ele obrigar que assassin's creed seja prince of persia são jogos diferentes mas tem um pouco da sua essência compartilhada um com o outro é assim que eu vejo mais ou menos o sekiro agora quem é fã de dark souls vai gostar do sekiro vai depender muito do que por que que você joga o dark souls sabe colocando aqui tentando comparar os dois vamos tentar comparar os dois você joga dark souls justamente por causa de que eu pelo menos um dos maiores motivos acho que todo mundo gosta de dark souls é a dificuldade é um combate bem fluido um combate interessante que responde com os movimentos e isso são os dois pontos principais o resto são coisas que são adicionadas no game sekiro tem dificuldade pra caramba é bem difícil eu acho que é mais difícil que dark souls pelo menos por ter esse combate totalmente novo que eu expliquei da postura do parry do gancho essas coisas pra mim faz ele ser muito mais difícil porque eu estou acostumando porque são coisas novas então ele está muito mais difícil que o dark souls ainda mais porque ele tem muito mini chefe no meio do caminho então você não consegue avançar tranquilamente coisa que quando eu já joguei o dark souls 1 e o 2 no 3 por exemplo tinha a área que eu passava de primeira eu não ficava travado morrendo no sekiro vai acontecer de volta você morrer em vários pontos e ficar travando um pouquinho algumas partes do mapa e o combate está muito bem fluido por consequência então a dificuldade de combate que a gente tem que é bom em dark souls a gente tem diferente em questão do combate mas que é muito bom no sekiro também e mais difícil até agora para a galera um pouco mais sensível que a gente jogaria se tivesse customização tem que ter um milhão de armas armadura felizmente não tem sekiro não tem armas diferentes as da prótese não tem armaduras diferentes não tem customização não tem multiplayer o multiplayer é um motivo que eu até entendo muita gente aí muita gente aí está questionando porque o multiplayer dá uma longevidade maior para o jogo de fato eu ainda não sei se vai ter mais mecânicas tipo cálice que a gente tem no bloodborne porque as mecânicas do cálice dão uma longevidade muito grande para o bloodborne tanto que o pvp do bloodborne nem é tão forte assim no sekiro ainda não vi isso porque eu estou no começo então vamos ver na análise final eu vou falar disso da questão do fator replay do game do new game plus aí tudo a gente precisa analisar para ver se o fator replay dele é grande eu acredito que não vai me decepcionar mas é uma coisa que ainda está cedo a falar para vocês tá mas em questão de dificuldade de combate o jogo está excelente para nenhum fone de dark souls colocar defeito tá você gosta aí o combate está muito delícia e essa aqui é a minha pré-análise tá guys vai ter aí quando eu zerar provavelmente semana que vem a análise completinha aqui do game e eu falando principalmente desse fator replay que eu vou falar com vocês quando eu souber mais sobre ele beleza então muito obrigado pela atenção de vocês deixa o like se você não é inscrito ainda se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdo muito obrigado e fui e fui